Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nossa querida Juliette começou um novo projeto, de toxicação do corpo. A morena que acabou de lançar o seu mais novo disco não para, e precisa ficar disposta e com bastante fôlego para os seus shows. A paraibana também está disposta a tirar a bebida por alguns meses de sua vida, só voltando a beber no seu aniversário. E o pré-kit do álbum dela está a coisa mais linda, que mostrou cada detalhe do kit, cheia de objetos que tem a ver com as músicas. E seu amigo Halisson que acabou ficando sem chinelo, Cuscuz simplesmente rasgou a sandália dele, que estava novinha, deixando o rapaz chocado. Então é isso se gosta de conteúdo assim, e ainda não é inscrito, já deixe sua inscrição. Também deixe aqui abaixo, qual a cidade de onde está assistindo o vídeo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vou começar um projeto hoje, projeto desintoxicação. Eu vou tentar fazer a dieta bem certinha, vou tirar a bebida e vou treinar, para dar uma desintoxicada, para ficar com um preparo bem massa para os shows. E eu só volto a beber agora, daqui a uns três meses. Combinado? Quatro meses, o aniversário. Três meses. Enfim, começa hoje. Então vamos começar juntos. Se você quiser também fazer um projeto aí, né, que nós somos muito fitness, muito organizados. Então você começa comigo. Combinado? Lela, se eu contar... Eita, eita, como é brabo. Ei, vem cá, brabezão. Vem cá, tu não quer que eu jogue para tu brincar, não? Eita, olha isso. Eita, pitbull, peraí. Peraí, ranco siberiano. Tamanho de nada, rapaz. Tu tem tamanho de nada para estar rangendo, rangendo, rangendo. Ele não vomitou ontem por um milagre divino, que a gente passou seis horas no carro. Não foi, minha mãe, eu pedi um hominho. Pitiquinha. Ô, pititica. Pitiquinha. Oi, minha molhes. A bichinha vomitou ontem. Oi, meu amor. Não gosto, eu fico zoada. Eu fico zoada de viagens. Olha aqui, ó. A cadeira é o estado. Ah, você quer me lamber agora? Agora eu falo só com ela. Venha, minha filha, venha. Agora sim eu vou mostrar o press kit que está chegando aí para a galera desse clone. Olha que linda a capa. Ó, eu coloquei elementos que representam as músicas. Aqui dentro, tá? Tem o pergaminho, que tem toda essa questão da literatura. com o QR Code aqui para fazer, para escutar as músicas. Aí vem o triângulo mini, que esse aqui é o que eu andava para os roleiros, na bolsa. que representa tango e tudo, toda a história que vocês sabem. Tem o chapéuzinho, que é um chaveiro, que representa, não sou de falar de amor com o João Gomes. Aqui a gente pediu, é... Tem a cerâmica, essa arte aqui em cerâmica, que representa quase não namoro. Temos esses cristais aqui, que representam o diamante para purificar, trazer boas energias. Que massa. Temos o gloss, que representa beijail. Aí eu coloquei minha marida aqui. E aí, ó, tem mais surpresas aqui. Tcharam! Meu novo secador, a minha nova cor da Mondial. Essa cor linda, maravilhosa, que vem com difusor e com bico. E representa ciclone. É... E temos a taça, que representa nós dois depois, para você tomar aquele vinho e escutar meu novo disco, que está a coisa mais linda desse mundo. O que foi? Ô mulher, o outro chega a ver. O que foi o meu? Para dois minutos, que eu coloquei o chaveiro de café, para não puxar o seu café. E esqueci que esse chave, a mania estava rascado. Não falem isso com ele. Ei! Ô, que eu fui mais... Eu tive que... Ó, não pode, rapaz. Eu tive que dar uma sandália à minha menina da massagem, à... À... À Juliana. Rapaz, de novo! Ô, pitico, mulher. Seu irmão está imoral. De novo, mais uma sandália, nossos companheiros. Ainda bem que foi a sua. Ô, rapaz. Não pode, rapaz. Sei não, meu Deus. O que é que a gente faz? Pode dar um vacilo. Não pode dar um vacilo. Ele pegou o da menina. E a Juliana, eu tive que dar outra para ela. A gente está passando a música. A música. Essa é a Edson Gomes. A gente está só a hora esquentando, viu, galerinha? Eu sei que você balançou, daqui já dá pra ver, e tuquei e aprendi a ser. Me rosquei, fez um nó, ali quase parei. Sabe, não sabe, sabe, não sabe, sabe, não é que meu coração, ai, 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 é leve furacão, ai, 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 na sua direção. Não pode ser que eu baixe, aguarde a vocês. É tudo. Falar de amor, mas amo, não sou de falar de amor, não sou de falar de amor, não sou de falar de amor, mas amo de ter... Estou lhe vendo, viu, moça? Ah. Que é isso aí que eu estou vendo? Hum, brigando com a outra? Estou lhe vendo, porque eu estava com lhe lhe do cara. Agora eu preciso fazer a maquiagem, arrumar o cabelo, que tem uma festa, eu estou louco. Estou lhe vendo, viu, moça, não sou de falar de amor, não sou de falar de amor, não sou de falar de amor, não sou de falar de amor. Vamos começar secando o cabelo, que eu tenho que ver molhado, eu vou tomar aqui no fundo. E é mais simples, né, assim. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, 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 é.